Bem, quando eu recebi o convite do então presidente do Democratas, que hoje foi a partir da União, Saulo Noronha, que era cliente do Pastel, e eles buscando calda, né, porque hoje eu entendo que eles buscavam, eles buscavam pessoas que tivessem popularidade, algum trabalho, algum serviço. Eu já, pouco ou muito, já ajudava as pessoas por lá, mas eu não tinha essa pretensão. E isso foi o convite que eu tive de Saulo, isso era, deixa eu ver, 2011, porque a gente, o prazo era maior, era um ano que tinha antes para se filiar, para ser candidato, então isso era julho, agosto de 2011. E eu também vinha de uma mágoa muito grande, isso ele já sabe, de Adriano Galdino, que eu tinha votado dele em 2010, para deputado estadual, a campanha com o Ricardo, com todo mundo, Adriano eleito, e todo mundo que tinha trabalhado para Adriano, tinha sido contemplado, na minha concepção é essa, tem ajuda a eleger, tem que ajudar a governar. E eu não, eu não fui convidado para trabalhar, para nada, não tive, e isso pelo contrário, um dia Adriano ligou para mim, ó, mas foi o Augusto dos Anjos, eu trabalhei lá, quando eu cheguei lá, era vaga para a Ocidente.